MÚSICA 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 O Potter chegando no segundo, o Boys, com ele, Link, do jogo, Legend of Zelda, da Nintendo, galerinha, eita, esse é o Link, esse é o Link aí. Vamos fazer essa homenagem a esse belo jogo clássico da Nintendo, Legend of Zelda, pegamos essa espada, a espada de Astora, galerinha, por enquanto vai ser essa espada aí até a metade do jogo, depois eu vou mudar por outra espada, e o escudo de gota, esse é o escudo que a gente vai usar, o 7, eu acho que eu vou utilizar esse set. Galera, porque eu não tenho o set aqui, né, é parecido aí, do personagem do jogo, então eu vou utilizar esse set, eu acho que até o final do jogo, e vambora, vamos ver o que vai dar, e vamos lá. Segundo o Boss do jogo, com o Link, e galerinha, quem estiver gostando, deixa aqueles likes, show de bola, deixa aqueles comentários bem bacana, e quem não for inscrito, se inscreva no canal, e é isso aí, galera, vamo que vamo com a gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vitória do Link, Legenda of Zelda, é isso aí galerinha, e até o próximo boys galerinha, a gente retorna aí com mais Link, beleza, e fui, até a próxima.